Vou estar falando a transação MI06, contagem de inventários. Então vamos vir aqui na logística, administração de materiais, administração de materiais, vamos vir inventário físico, aqui ó, e depois de inventário físico, contagem, aqui ó. Aí eu vou estar falando a transação MI06, aqui ó, pontificar, dá dois cliques aqui, aí eu vou achar um documento aqui, ó, achar um documento de material, só que eu vou dar um F3 aqui e voltar, ó, vou vir aqui, ó, esse campo é obrigatório. Então vamos pesquisar aqui, Vamos pegar o valor do documento, farão, farão, na tela. Vamos pegar esse aqui. Agora eu posso vir e avançar. Vou vir aqui, avançar. Aí você dá pra ver que esse material, material, texto em branco, material, documento de inventório, lote, período, catalogado, iluminação, então a gente vai ver que essa lista não contém dados, esse aqui não contém dados. Vamos ver outro material aqui. Vamos pesquisar outro material que deve ter bastante. Vou pedir fechar aqui. Vamos ver esse material aqui, sem, tracinho, sem, vamos ver o que que tem disso aqui, avançar. Então aqui tá mostrando, documentário, status do documento, quantidade de informações, Então se dá pra ver aqui, ó, 10 mil, 10 mil, 10,90, isso aqui em 2004, eu vou vir aqui, ó, selecionar detalhes, vou subir a linha, deixa eu ver aqui, ó, vou clicar aqui, ó, seleciono aqui, venho aqui, selecionar detalhes, documento de inventário, item 1, período, 2004, mês 3, data de, prevista de contagem, 22 do 3, 2004, data da contagem, 22 do 3, 2004, tipo de estoque, 1, status do inventário, contato abaixo, então vou pegar aqui, vou copiar esse dado aqui, eu sei que é 10 mil, 10,90, ok? Vou voltar aqui, aqui eu vou voltar aqui novamente, aqui no documento eu vou jogar 10 mil, 100 mil, 10, 10,90, exercício em 2004, vou dar um enter pra continuar, ó lá, item, a descrição do item, carcaças, teste, venda, quantidade, qualidade, então aqui tem um lote, tive o lote, então os dados do produto, eu vou vir aqui, histórico, físico, aqui tá mostrando, aí o centro, material, depósito, no status, né, contato, dado baixo, documento, material, contado, 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 quantidade de 5 mil, contado de contabilística, diferença, montante da diferença, aí eu vou vir aqui, exibir documento, material, então tá abaixo aqui, montado por razão, noventa e cinco, noventa e cinco, noventa e cinco unidades, o centro, vou voltar aqui, opa, aperto o botelado, voltar, voltar até a missão, e aqui eu mostrei o procedimento, de fazer, procedimento de exibir o material, exibir a contagem material,